Composite cozinhas e armários. Você vai ver aqui, olha, tudo que você tá vendo agora com a Chape Lente, 80% do que você tá vendo é importado, né, Rodolfo? É, corrediça, dobradiça, laminado, todos importados da Itália. Por que a Itália? Porque é ela que determina o designer, qualidade, padrão do melhor produto do mercado, né? São os bambambam mesmo, os caras? São os bons do mercado, né? E essa cozinha aqui, verde, que é o tom que a gente vinha nos anos 60. Tá voltando? Tá voltando bastante e tá vendendo muito. Olha, você tem uma ideia da qualidade? Eu vou te mostrar aqui essa cozinha. Como é que chama? Você tem um nome essa cozinha? Chama Aquamarine. Aquamarine. Dá uma olhada nessa corrediça, olha. Italiana, muito legal, super fácil de abrir e fechar. Os armários são assim, desenhados de acordo com o espaço, né? Exatamente. O cliente traz um projeto e a gente executa por computador. Agora, você faz o projeto. Exatamente. Por computador. Por computador. O cliente só traz espaço pra você. Só traz espaço. Rodolfo, minha cozinha tem 4x4. É, deixa com a gente que a gente projeta todos os espaços da melhor forma possível. Agora, com dobradiça, corrediça, aramado importado, lâmina importado, é muito caro? Não, não. Porque nós, inclusive, nós temos o melhor preço do mercado nesse padrão de qualidade. Você cobre qualquer oferta? Qualquer oferta nesse padrão de qualidade. Muito bem. Quanto é que você tem uma cozinha como essa? O pessoal tem uma ideia em casa, Rodolfo. Essa cozinha tá por volta de 6 mil reais em 10 pagamentos de 600 reais. Ah, você facilita em 10 vezes? Até 10 vezes. Até 10 vezes? 10 de 600 reais? É, porque 10 é não, inclusive, é a nossa promoção até a sexta-feira, de segunda a sexta. Depois o negócio muda. Depois o negócio muda. Agora, eu vou te dar, olha, eu vou te mostrar agora o que é alta tecnologia, o famoso high-tech em cozinhas. Vem pra cá, olha. Negócio da Itália. Aramado, dá uma olhada. Abriu. Ah, queria ver o que tava no armário, porque eu sou uma pessoa que eu nunca acho nada dentro dos armários. Ficou mais fácil, né? Primeiro que você organiza. É, totalmente organizado o espaço, né? Muito bem. Quantos tipos de armários tem, Rodolfo? Passa aqui na frente da sua presa. Corre pra cá. 15 a 20 padrões de armários italianos. Muito bem. Dá uma olhada nesse aqui. Esse aqui é high-tech. Traz a sua frente que eu vou abrir pra você ver, olha. Abriu aqui, muito bem. Mas eu queria aquilo que tá lá no fundo, não tem problema. É só virar e ela corre pra cá. Nunca mais você perde nada dentro da armário, né, Rodolfo? Não, não tenha dúvida. Muito bem. E olha, uma coisa. O aproveitamento do espaço passa a ser total, não é verdade? É totalmente aproveitável, rapaz. Muito bem. Agora passa pra cá, eu vou te mostrar mais algumas coisas. Olha aqui. Área de serviço. Vocês também fazem. Área de serviço com as melhores opções de aramados também. Agora, armários você também tem? Também. Vamos mostrar um armário? Vai entrar uma imagem agora no seu televisor. Dá uma olhadinha, ó. Entrou essa imagem. É um closet sem porta e um armário marfim, infanto juvenil. E nós também trabalhamos com lâmina importada da Itália em pátina branca e pátina azul. Então, olha, tem várias opções pra você. Vem aqui bater um papo. De segunda a sexta, das 9h30 às 9h. No sábado, das 9h30 às 19h. E no domingo, especialmente pra você que assiste o Shop Tour das 11h até as 6h da tarde. Vários endereços. Essa loja aqui é da Avenida Rebouças, 3215. Tem na Avenida Ibirapuera, 2762, esquina com a Roxinol. É isso? Exatamente. Rua Teodoro Sampaio, 1819. E Rua Jurubatuba, 509, em São Bernardo do Campo. O telefone pra informações é esse aqui. 815-1350. Repete, por favor. 815-1350. Composite. Composite.